Olá família, antes de mais nada eu recomendo a harmonização do vídeo com suas bebidas preferidas Estou aqui com o meu suco de manga e juntem-se a mim para nosso gole simultâneo Hoje está cheio de treta vixe, primeiro nós temos que falar sobre uma treta vixe asiática Nós temos que esse país vermelho, eu não posso falar agora o nome dos países vermelhos Porque o próprio algoritmo do Youtube acha que é muito problemático Então tá bom, esse país vermelho asiático, o maior deles lá na Ásia, vocês sabem bem o que eu estou falando Quer fazer todói em manifestantes em Hong Kong Olha que maravilha, nosso aliado aí, segundo algumas pessoas do PSL Vamos lá falar um pouquinho do PSL daqui a pouco Mas também temos que Estados Unidos bloqueiam todos os ativos agora de um país vermelho aqui na América Latrina Faz fronteira ali com o Roraima, vocês sabem bem que país vermelho eu estou falando ali Do rechonchu do bigodudo, do clone ali do Maia Mas tudo bem, bloqueiam mesmo tudo Vocês não querem brincar de serem vermelhos? Então é um negocinho com os vermelhos, compra de Cuba Porque tem que ter lá nos Estados Unidos um monte de ativo Aí voltando aqui no Brasil, da série tinha que ser do PSL Antes de mais nada, eu espero que isso seja uma denúncia Que seja só um bafafazinho, não seja verdade Mas o Ministério Público apura rachadinha em gabinete de deputado do PSL O que seria essa rachadinha? Rachar o salário das pessoas que trabalham para ele Estariam depositando para o filho dele, para a família dele É o coronel Nishikawa do PSL Eu falo pra vocês, tá? Infelizmente eu não coloco minha mão no fogo por ninguém do PSL Ninguém, ninguém Pra mim pode ser essas denúncias de bafafá Só pra causar problema com o Bolsonaro Mas considerando que as pessoas que conseguiram legenda no PSL Ou eram famosos Ou eram do PSL China Ou eram do PSL da mafionaria Então assim, eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém Tinha que ser do PSL da série, tá bom? Algumas pessoas aqui chocadas em Nordeste Falando, o fim do mundo chegou, acabou, agora já era Tem o tremor de terra registrado na costa do Nordeste O epicentro foi a 740 km de distância de Fernando de Noronha Algumas pessoas sentiram, falou, acabou, o ex já era Calma, tá? Aí nós vamos ao Twitter Nós temos aqui a tag Fora Santos Cruz em alta É Santa Cruz, né? Não é Santos Cruz, é Santa Cruz, desculpa É o presidente lá do Albee, né? Também outro clone do Maia, né? Não sei porque todo mundo resolve ser clone do Maia E ser vermelho ao mesmo tempo Bom, eu explico pra vocês Enquanto o povo lá embaixo recebe migalhas Esses caras, eles comem o quanto caviar eles quiserem O quanto alagoas eles querem O quanto champanhe eles quiserem Aí é difícil, né? Manter a cinturinha Aí fica um pouquinho difícil, né? E aqui nós temos Eu não vou falar se é verdade, tá? A gente tem informações que estão no Twitter Tá bom? Por processos legais aí Tá no Twitter isso aqui O presidente da OAB Ele estaria nervosinho Porque o Bolsonaro encerrou o contrato milionário dele Com o governo Mas não parasse de ter eliminado, né? Teria recebido aí 1,5 milhões Estaria no portal da transparência Tá aqui no Twitter Não coloque minha mão no fogo, não Tem também ele sendo mal educado com mulheres e tudo mais É o Twitter, né? Maravilhoso Aí aqui nós temos uma notícia da série Só pode ser no nosso país Elisa Matsunaga Elisa Matsunaga Progride ao regime semiaberto Pra quem não sabe o que é Elisa Matsunaga Ela é uma mulher ali Que fez seu marido virar pedacinhos Colocou ele numa mala Levou até a rodovia E já descartou assim na rodovia Essa Elisa Matsunaga E ela progride ao regime semiaberto Uma anedota aqui, tá? Eu conheci a Elisa Matsunaga Eu conheci o marido dela, né? Ele era o dono da IOC Eu conheci o vendedor da IOC Pra pessoas internacionais Tava num churrasco lá na casa dele Com minha família Era só essas três famílias, tá? E a Elisa Matsunaga falou Uma palavra durante o churrasco inteiro Eu lembro de pensar A pessoa mais estranha que eu fiz na vida E aí, tempos depois, isso acontece E eu penso Nossa! Eu conheci um bilionário Não é porque o Elisa era um bilionário E na série aqui também Só pode ser no Brasil Lógico, dois capítulos Num só capítulo Antônio Palocci Passa a cumprir pena Em regime semiaberto também Uhul! Né? Aqui é o país onde você Picota seu marido Coloca numa mala E vai pra regime semiaberto Aqui é o país onde você Picota o Brasil Coloca ele no bolso do Lula E vai pra regime semiaberto Legal, né? Pô, legal Muito legal Muito legal Enquanto aí Nós temos O maior país do mundo Morre Vai encontrar com Deus Mais heróis Do nosso país Do que perdem soldados Do mundo inteiro Né? Nesses grandes países De primeiro mundo Não, tudo bem O problema Não, tudo bem Tudo bem Aí a notícia é que Bem, as pessoas Vem, você vai falar Do Feliciano, hein? Vai passar pano Pro Feliciano E eu tô aí Pro Feliciano As pessoas perguntam Tem isso? Por que o Magno Malta E por que o Feliciano Apesar de terem ajudado Tanto o Bolsonaro E serem tão populares Por que eles não são Ministros do Bolsonaro? Mas Por que não são Ministros do Bolsonaro? Não sei, né? Não sei Pergunta pro Bolsonaro Agora uma notícia Que não tem nada a ver Com isso Né? A Câmara Pagou 157 mil Mil reais Para tratamento Dentário De Feliciano Outra notícia Aqui É que a Rosa Weber Rosa Weber A ministra Do Supremo Tribunal Federal Pra quem não sabe Né? É que parece Sei lá Uma ursinha Das trevas Né? A Rosa Weber Dá 15 dias Para Bolsonaro Explicar Ofensas A Dilma Rousseff Como é que Pode ofender A Dilma Rousseff? Então assim Somos todos Bolsonaro Processa nós Também Assinamos Tudo que o Bolsonaro Falou sobre a Dilma Embaixo Não tem nenhum problema Não Tá? Aí aqui nós temos Que o vilão Cibernético Levado a ver o sol Nascer quadrado Pelos heróis Viva em casa Viva em casa Usada por Dirceu Será que isso é verdade? Se isso for verdade Meu irmão Se isso for verdade Vai aparecer Né? Né? Numa série Menos de vilão Que os outros dias É por causa Do futebol Véi Masterchef Brasil Tem horário alterado Por causa De futebol Nossa Véi Sério Cara Que coisa Que importantíssima Sabia que dessa notícia É a coisa mais importante Que eu vi na vida Bolsonaro fala Só ouvi verdades No que ele falou aqui Né? Ele diz que é Barra pesada Sendo empresário No Brasil Hoje Né? Você tem Milhões 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 de direitos Do trabalhador É por isso Que ele não tem trabalho Porque nenhum empresário No mundo Tem condições De pagar Todos os benefícios De um trabalhador Ainda pagar Para o Estado Esse dinheiro Ele não paga Ao trabalhador Tipo Não é como Se o Estado Viesse falar Olha Você tem que pagar Um plano de saúde Para o seu funcionário Né? Vamos dizer Que o Estado Tivesse dito isso Mas não é o contrário Mas não é assim Ele diz Você tem que pagar Para mim Aí eu pago Um plano de saúde Para seu funcionário Então o Estado Ali nem se preocupa Em ajudar o funcionário Ele só fala assim Me ajude E aí depois A gente descobre Que o Brasil faliu Olha que coisa Então hoje Empresário no Brasil Você não tem condição Nenhuma Ela tem o doc Dos funcionários Do Enzo News Né? Tá gritando ali Falando que o vídeo Já tá ficando longo Né? Assim que funciona O coitado Vai ter que marcar Os vídeos Tudo Ainda Nossa Todas as mil notícias Que eu falei aqui E cada minutinho Né? Nossa Coitado Fazer thumb Ô Rosana Eu tenho pena de você Né? Mas tenha pena de mim De empresário Como é que eu vou pagar O salário De tantos funcionários Assim? Tá difícil Aí nós temos aqui Que o Gilmar Ele rebate críticas Da Procuradoria Geral Da República Ao inquérito Dos youtubers Qual o problema? O problema é que nós falamos O que pensamos E isso Hoje em dia É um absurdo No nosso país É um absurdo Tão grande Não é que eu chamei O meu prefeito De uma vez De mafioso Maçom mafioso Agora os mafianaria Tudo bem Eu não tenho problema Se você é maçom O problema é se você For maçom mafioso Tá entendendo? Utilizar maçonaria Pra plataforma Pra seu sucesso Mas enfim Hoje você fala O que você pensa Nossa Então assim O Gilmar Mendes O Sapão Você é um 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 filha Um Eu falaria tudo isso Se o YouTube Me deixasse Pra você Tá? Pode me processar Também E Por último Nós vamos ver aqui Johnny Bravo Né? Johnny Bravo O bagulho Tá ligado? Huu 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 O que que tem a ver Johnny Bravo? Não sei mano Não sou eu só Tô de zoeira Velho O Bolsonaro Se refere a si mesmo Como Johnny Bravo Em entrevista Tá? Assim como Meu É sério isso? É sério Tem aqui Eu não vou passar Porque eu não sei se tem Direitos autorais Eu tenho medo dessas coisas Mas ele diz A imprensa Tem que entender Que a campanha Acabou Eu Johnny Bravo Ganhei Eu ganhei E fala um palavrão aí Eu Jair Bolsonaro Posso ir embora? Nossa Me chove É assim Ele voltou Quem acha Que as eleições Acabaram Sim Acabaram Oito meses Atrás Legal Vamos pra praia Vamos curtir Tiramos pedra Mas de repente O bagulho voltou Aqui Com Uma velocidade Que eu não acredito Irmão Que eu não acredito Então assim O bagulho já está em 2022 Se você não reparou Se não reparou Que já estão Pensando em 2022 Dá uma ligada No Twitter Todos os dias Se você acompanha Aqui o canal Você fica sabendo Todos os dias Antes era o que? Só K-pop Glória a Deus Salve o K-pop Eu amo o K-pop Mas enfim Antes era só K-pop Coisas chatas ali E qualquer coisa Que a Jovem Pan falasse Agora Todo dia tem uma tag Do Bolsonaro Ou de alguém Que fala do Bolsonaro Ou por causa Do cara da OAB Imagina o brasileiro Conhece o presidente Da OAB O brasileiro Conhece os ministros Do Bolsonaro E eles tem em Twitter E cara É muito legal O mundo moderno É muito legal Fazer parte Aqui com vocês Se Deus quiser Amanhã tem outro vídeo Tá? Eu estou com uma série nova Também Filosofenso aí Falando sobre Problemas do dia a dia O que eu tiver O que vier na tela Eu vou fazer vídeo sobre Um pouco mais Mais light Aí eu entendo Isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau